Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 407 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e nessa semana vamos tratar do UFC 296, não só o último pay per view do UFC de 2023, mas como o último UFC e último grande evento de MMA do ano, porque depois só dia 13 de janeiro com Johnny Walker versus Magomedian Calaeve, mas vamos tratar de um evento bem bacana, que tem um card principal recheado, tem até ex-campeão no preliminar e para isso temos aqui Lucas Carrano, meu fiel escudeiro de sempre, que esteve no Brasil, um país que ele chama de várzea, odeia pisar aqui, só vem por muito dinheiro, já está de volta a sua aprazível Bahrein, mas o que a gente quer saber sobre a colaboração do Brave com o Victorious Carrano, que o evento da última semana foi, encontrou suas malas e qual é o seu nível de ódio pelo Brasil no momento? Boa tarde. Fala Renato, amigos do sexto round, cara, então alguns comentários, primeiro é que eu fiquei acho que quatro dias, cara, no Brasil, quatro dias e meio, vai, por conta do evento e foram para isso, foram 60 horas de viagem praticamente, é uma conta que não fecha muito, né, você fica completamente totó das ideias por conta de jet lag para trás, jet lag para frente, cara, eu tirei uma foto, eu tirei uma foto, acho que em Fortaleza, comendo um pastel no outro dia. Você entendeu porque o público diz que o Charles do Bronx tem que ir antes para o Oriente Médio? Exatamente, o público está coberto de razão, jet lag é complicadíssimo, principalmente eu que já vinha numa sequência aí de, era para a Espanha, depois Indonésia, aí vai para o Marém, para o Brasil, foi, mexeu com a cabeça, eu estou assim, sem saber que dia é qual dia. Cara, as malas, então, eu ia falar sobre as malas porque é um negócio interessantíssimo, que é impressionante o poder do sexto round, primeiro que entre os atletas que estavam competindo, tanto no Brave também, mas é porque o pessoal lá eu já conheço, né, mas o pessoal que estava competindo na porção do Victórias do Card, muita gente veio falar comigo sobre o sexto round, brincar e falar, perguntar cadê o Rasbula, eu falei, não, a gente não é casado não, eu acho que vocês estão confundindo, a gente só trabalha junto e, pô, durante o evento eu estava passando lá, né, uma correria danada, como é que é, né, não tem, não preciso explicar, mas fui alvejado ali algumas vezes por pessoas perguntando cadê a mala, então eu fico muito feliz que o meu drama, né, a Latam, achou, gente, fiquem tranquilos, foi quase grande empresa, pô, e não, mas me deram, Renato, 60 dólares para poder compensar o prejuízo, 60 dólares, dá tipo, sei lá, 290 reais, porque não paga a camisa e a bermuda que eu tive de comprar lá para poder não ter que ficar para, porque as duas da Insider também foram de, eu guardei uma para usar no evento da Insider, e aliás, maravilhosa, depois a gente vai fazer o jabá, eu vou falar. Já destruiu, já destruiu as camisas e a cueca, né, Carrano? Então, era tudo que você tinha, né? 3 dias, exatamente, é, depois eu vou fazer o jabá certo, porque eu guardei a camisa da Insider para o dia do evento, que eu sabia que ia ser barra pesada, é, e a outra eu pousei 2 dias, já não dava mais, aí tive de comprar uma e uma bermuda, não deu para cobrir isso, sorte que a empresa vai, vai pagar essa, essa continha, mas chegou, cara, muito em cima da hora, assim, é, eu troquei lá qualquer coisa que dava mesmo para ir, mas fiquei impressionado com, fiquei impressionado assim, a gente sabe, né, mas eu fiquei impressionado com o alcance e a fidelidade do público do sexto round, eram várias perguntas sobre mala, várias perguntas sobre rasbula e vários comentários sobre o podcast, sobre os vídeos aqui, fiquei muito feliz de ter esse contato, mesmo que muito rápido, espero que da próxima vez, quando pisar no Brasil, faça com mais tempo, porque aí a gente pode, inclusive, fazer uma chopada do sexto round e todo mundo pode me pagar um chopp. Ah, quer dar uma chupada, mas Carrano, vamos lá, vamos, não? Because I want to fuck, I want to fight with Chuck here. Carrano, vamos lá, o que que a gente tem aqui no UFC 296, direto da T-Mobile Arena em Las Vegas, é, vamos começar de baixo para cima, a pergunta é curta e grossa, né, o Cold Garbage, que Henry Serrudo, na maldade, chama de Cold Garbage, né, é, tá no, tá no madraca danada, né, vinha de cinco derrotas nas últimas seis lutas, a carreira o fio virou, né, depois que o TJ Dalashaw sugou sua alma, e aí venceu o Trevin Jones numa luta que ele virou lutador de wrestling na última rodada, manteve o emprego, o Cold Garbage tem 32 anos, né, então é relativamente jovem, tem muita gente começando a carreira. Veterano de 32 anos. Pois é, e ele vai pegar o Brian Keller, que é um veterano de 37 e vem de duas derrotas. Você acha que ainda dá para o Cold Garbage bater no peito e falar, é o 2.0 e agora é rumo ao título ou não tanto? Não, não dá não, aí vou ter, vou ser obrigado a falar, é, andor com o vagaroso porque o barro é de santo, alguma coisa assim. Infelizmente é isso, né, cara, o queixo, principalmente, quando ele vai para o cacete, você não se recupera, do mesmo jeito que não tem jeito de treinar queixo, porque é um contrassenso, né, quanto mais você bate, mais você gasta, é um recurso finito, é recuperar também, por mais que você possa, obviamente, lutar de forma diferente, se preservar um pouco mais, mas é uma valência que a partir do momento que vai para o espaço, você não recupera mais. E o Cold Garbage é curioso, cara, que a rodagem dele, ela não é nem de quilometragem, no sentido, ele tem 18 lutas profissionais, é mais uma questão de estilo, de guerras que ele teve envolvido e, às vezes, até uma própria predisposição natural que o cara tem, né, a gente não pode desconsiderar. Confiança também, né? Esse fator, a confiança, que vai, no caso dele, a desconfiança, né, eu não sei se essa vitória que ele teve na última rodada é suficiente para poder trazer ele para fora aí desse abismo. Eu não acho que pode ser o fim da, ah, não, acabou, não dá mais para fazer nada, mas para pensar em algo maior, pensar em disputar cinto, não. O momento do Cold Garbage é o de o quê? Pô, estou querendo fazer uma grana, garantir o restinho do futuro aí, meu, da família, mas tem que tomar cuidado também, porque se não vai garantir o futuro, mas que futuro, né? Se seguir tomando um pau atrás do outro aí e o negócio for complicando, também não tem futuro para garantir, então acho que é uma... Você acha que cabe processo, assim, um processo de classe, assim, juntar o Renan Barão e o Cold Garbage, processar o de La Choca, Rami? Aqueles advogados que passam propaganda nos Estados Unidos, sabe? Sofreu acidente na porta da igreja, ligue para mim que você vai ganhar não sei quantos milhões. Pô, certamente deve ter algum advogado desses aí que... É o Saul Goodman, né? Exatamente. É, pô. Já ganhou o caso muito mais difícil do que esse. Esse aí você tem, inclusive, prova em vídeo de que bateu e bateu mesmo. Pô, vou passar o cartãozinho do advogado Paloma, o tubarão da lei, para ver se ajuda esses meninos aí. Na sequência, caramba, a gente teria Josh Emmett e o Giga Chicazzi, que ferrou, fu, a virilha, né? Deu um chute lá na Kings MMA e sacaneou toda a virilha do cara. E aí o Josh Emmett, que é o sexto do ranking, ficou sem adversário. O Diego Lopes, inclusive, levantou a mão. Seria maravilhoso para ele essa oportunidade, né? Mas acabaram dando para o Bryce Mitchell, que é ranqueado, né? O Diego Lopes ainda não entrou no ranking. O Bryce Mitchell vem de vitória sobre o Dan Igge. É uma luta aí do décimo contra o sexto. É uma boa oportunidade para o Bryce Mitchell também. É uma luta interessante, mas o Diego Lopes não ficou com a vaga. Agora, Carrano, na sequência, a gente entra no espinhoso card principal. E como eu sei que você gosta de uma fofoca, de uma quentinha, de uma apimentada, a gente desembarca em Vicente Luke e Ian Gary. Se não houvesse toda a polêmica sobre Ian Gary, sua esposa de 40 anos e o passado da esposa de 40 anos, o Vicente Luke está bravo. Ele sente que foi desrespeitado. O Ian Gary falando que ia vencer como queria, né? E eles treinaram juntos por muito tempo. E o pessoal lá daqui, o Cliff, também está bravo com o Ian Gary. Parece que ele não tem mais portas abertas na academia, depois de ser expulso da Team Renegade lá do Leon Edwards. Não deve voltar a treinar na Flórida, nos Estados Unidos. E fez o campeonato chutebox de São Paulo. Então, a gente já virou um pouco o fio de... Pô, são dois companheiros de treino se respeitando para... Não gosto mais desse cara. Então, assim, eu disse numa resenha essa semana, na carona, não sei se você concorda, semana passada, na verdade, que o Ian Gary, o sonho dele é virar o Conor McGregor, né? Mas quando você reza pela chuva, você tem que lidar com a lama. Já diria Denzen Washington, no filme O Protetor. Então, não adianta você querer ter a glória, a fama e o dinheiro do Conor McGregor e não querer ter o lado negativo, que é o escrutínio, a pressão e todos os problemas que vêm com mais atenção. E aí, o Ian Gary, ele, né, transformou a vida num reality show, ele vai de academia em academia, filma todo mundo, dá declaração polêmica, expõe o casamento e agora tá vindo o efeito colateral, né? Que as pessoas julgando o casamento, julgando o relacionamento, companheiros de treino que não gostam do que ele faz e blá, blá, blá. E aí? Mas a gente vai descobrir nesse sábado se ele é peitudo igual o Conor McGregor, que come a pressão para o café da manhã e suporta essa pressão. Não é que não afete ele, mas suporta, né? Afeta, vai afetar qualquer ser humano. Mas tem gente que suporta e tem gente que não suporta. O Ian Gary já fechou os comentários nas redes sociais, não quer lidar com o feedback do público. Agora tá dizendo que tá com o pé atrás de ir pra América porque teme pela integridade física da família com toda a polêmica online. Será que o Ian Gary vai sucumbir pelo próprio ecossistema, pelo próprio cenário que ele criou contra o adversário duro que nem o Vicente Luke? Ou a gente vai ver o nascimento de uma estrela, Carrano? Cara, essa acho que é a grande questão a ser respondida, né? Eu acho que pra analisar essa história do Ian Gary, não sei se talvez por a gente viver numa era de muitos extremos, né? Então às vezes a gente tende a pegar leituras muito extremadas das coisas e achar que as coisas são ou A ou B, né? E eu acho que duas coisas relativamente distintas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu não vou dizer que eu não consigo sentir empatia ou simpatia pelo Ian Gary diante de toda essa situação que fica com família, com filho, mas ao mesmo tempo, você não precisa chegar e falar, ah, também não tenho nada, tá ali. Mas ao mesmo tempo, é o que você disse, é preciso. Também tem muito disso que é buscado por quê? É essa abertura, é esse acesso, é essa exposição que acaba gerando o engajamento que traz também o retorno financeiro, que traz essas coisas. Então as coisas estão meio associadas, a gente entende como é que chega nesse ponto, mas eu também consigo entender como é que o cara fica bolado. A questão, acho principal aí, mais até do que isso, acho que não tem muito o que debater da história do, ah, a mulher dele é isso, a mulher dele é aquilo, não sei o quê. A questão é como isso vai afetar ele. E de fato, assim, vamos ver dentro do cage, pra não deixar sem resposta, né? E falar, ah, não, a resposta a gente vai ver lá dentro. Mas eu acho que já ficou claro que antes de entrar no cage, não tá dando pra separar. E, de novo, não tô aqui pra julgar, tá? E falar, ah, tá errado, tá certo. Cara, a gente não sabe. Você não sabe como é que é estar numa situação como essa. Você não sabe, às vezes, também, o quanto a pessoa, de fato, foi atrás e tudo, né? É difícil você fazer esse julgamento sem muita informação. Mas tá muito claro isso aí, é uma questão de análise, não é um julgamento ou uma opinião que, até o momento, não tá sendo fácil separar pra ele. Você falou, citou, fechou comentário em rede social, tem dado declarações e meio que deu uma escondida, deu uma murchada, né? Ele sempre foi muito expansivo, não sei o quê e tal, e parece que deu uma murchada. O que importa, na verdade, é dentro dos oito lados do cage. Não sei como vai ser e é isso que a gente espera pra ver se ele tá se preservando pra tentar soltar tudo dentro do octógono. Porque se repetir essa personalidade que ele vem demonstrando, ou pelo menos essa murchada, como eu disse, nas últimas semanas, principalmente, eu acho que o Vicente Lu tem mais do que condições de capitalizar em cima disso e dar um grande baque aí no irlandês. É, a gente, ainda mais com o mundo das redes sociais e tal, você vê que o sonho de muita gente é ser famoso, ter tudo. Só que existe uma frase em inglês que é, tente ser rico sem ser famoso, né? Porque se for possível, se você conseguir vender um, sei lá, qualquer coisa que não te torne uma pessoa pública, é desejável, é melhor. Porque, né, quando todo mundo te conhece, cara, as pessoas só veem o lado da facilidade, né, do culto, né, de ser cultuado e tal, mas o lado negativo disso é, sei lá, cara, eu tenho uma aversão tão grande e eu acho que o Ian Gary meio que brincou com fogo e agora tá se arrependendo, né? É óbvio que sempre dá tempo de voltar atrás, mas você ter a vida dessa gente assim, tipo, sei lá, eu citei o exemplo das Kardashian, né? Cara, sei lá, bicho, eu acho que é um nível de distorção e da vida humana que, sei lá... E consome muito, né? A dificuldade, eu acho, também é de dosar isso. Você citou uma expressão em inglês, né? Eles falam muito desse larger than life, né? Que é essa coisa, esse estilo muito expansivo e, enfim, isso consome muita energia. Consome muita energia da pessoa mesmo e é difícil, às vezes, quando você tem um trabalho e uma profissão e uma carreira que exige tanto de você e, pô, tem família, tem a própria esposa, tem filho, tem, sabe? Tem uma série de coisas ali que você tem que dedicar seu tempo. A gente já tem uma dificuldade tremenda em, às vezes, administrar, pô, o trabalho, a família e meia dúzia amigo. Imagina, em cima disso tudo, você ainda tem que ficar com a cabeça nessas coisas. Me parece que, nesse momento, o Gary, que por tanto tempo, né, pegou essa pecha de novo McGregor, novo McGregor, novo McGregor, experimentou um outro lado aí da história que pode estar realmente afetando ele, mas eu disse. As pessoas falam muito assim, ah, não, o meu sonho é ser presidente. É mesmo? Você quer ter a vida do presidente? Porra, pelo amor de Deus. Você quer ter a vida do Bolsonaro, da Dilma, do Lula? É assim, cara, a minha vida que tem um canalzinho no YouTube, uma esposa, um filho e um funcionário, é um inferno, entendeu? Imagina, ah, não, mas, pô, o cara tem muito poder, né? O cara, o Putin tem muito poder. Puta que, imagina, imagina a quantidade de, entendeu? De, ah, eu quero ser o Elon Musk. Você quer ser o Elon Musk mesmo? Para pra pensar se a vida dele te, né? Imagina você ser CEO de tantas empresas e lidar com tanta gente. O próprio Elon Musk fala isso, né, que a mente dele é uma tempestade. Não tem como ser de outra forma. Não existe um minuto de relaxamento, né? Ainda que você delegue tudo, não tem como. Então, o Ian Gary, obviamente, numa escala muito menor, né? Ele ainda tá chegando, ainda tá subindo. Ele veio até, até então, o pessoal tinha muita cobrança, às vezes, no sentido do esporte, falava, ah, você não é empolgante. Mas isso é uma coisa que o cara que luta há muito tempo consegue lidar. Mas agora o negócio deu uma extrapolada e a gente tá vendo, obviamente, algumas consequências. Eu quero a minha dúvida e a grande pergunta pra mim é que a Fiat afetou, entendeu? Isso é fato. Mas se ele vai conseguir se manter funcional, que é essa a grande questão. Ele abriu a vida pessoal em busca de demanda e tá vendo o outro lado da moeda. E é aquele negócio, né? O dia tem 24 horas pra todo mundo e quanto mais coisa, mais patrocinador, mais compromisso, mais conteúdo você faz, é menos tempo pra treinar, menos tempo pra descansar, menos tempo pra comer. Aí não tem jeito, cara. O McGregor não luta há três anos, né? Então, a gente vai ver, talvez, a primeira luta do Ian Gary um pouco mais celebridade. E o Vicente Lucca tá quieto no canto dele treinando, né? Vamos ver como isso converte. Ainda que o Ian Gary tenha treinado normal, assim, ele teve que mandar um campo no Brasil. Ele não mora no Brasil. Ele mora no Reino Unido. Então, ele veio pro Brasil, ele se adaptou, como é que foi? Ainda que ele esteja bem treinado, tem toda essa questão. Essa coletiva de imprensa pra ele vai ser um inferno. Você acha que o Kobe Covington não vai entrar com o livro que a mulher dele escreveu de Como Ser Uma Maria Chuteira? Ele vai entrar com o livro na mão, entendeu? Ele é o principal alvo dessa coletiva de imprensa. O Sean Strickland e ele quase saíram na porrada lá no Instituto do UFC. Vamos ver. Vamos ver como é que vira pro garoto. Só, não quero devagar muito, desculpa, assim, não queria. Só que eu peguei um ponto também que eu acho que é meio chave nessa história toda, que é o seguinte. Parece ser uma questão que não tá lá muito bem resolvida dele mesmo, né? De você com você mesmo, que na maioria das vezes, não tô dizendo que tudo se resolve assim, não. Tem muito problema, tem muita coisa que você tem que resolver com os outros, né? Com o mundo fora. Existe um universo inteiro fora de você. Mas existem coisas também que são da nossa relação com as coisas. E se o Young Gary fosse um cara, aparentemente, né? Mais bem resolvido com isso, ele simplesmente falaria, meu amigo, botou dinheiro em casa, você não sabe quanto minha mulher ganhou em cima desse negócio. Cala tua boca e, entendeu? Mas Carrano, deixa eu te falar. Dói, machuca quando é verdade. Exatamente quando é verdade é que machuca. Quando não é, você tá pouco se fudendo. Mas quando as pessoas levantam a bola e ele fala, porra, será que é isso mesmo? É aquela frase do pôquer, né? Se você senta numa mesa de pôquer e não descobre quem é o otário em cinco minutos, é porque é você. Então, será que sou eu que tô com a calça curta aqui? Aí, cara, isso devora. Imagina você montar uma estrutura familiar e você tá... Não tô dizendo que é, pessoal. Tô dizendo que se ele ficou na dúvida com toda essa crítica, todo esse escrutínio, porra, ele será devorado por dentro, cara. Que foi a principal escolha que ele fez na vida. Foi a escolha que gerou o filho dele. E, cara, isso antes da luta mais importante, mais difícil da vida dele, puta, isso é um inferno, cara. Mas, enfim. Não, e aí, de novo, com tudo isso, se ele for lá e conseguir ser um atleta, porque, claro, como a gente falou, tá claro que foi um negócio que pegou. Se ele conseguir ser funcional no meio desse turbilhão, meu irmão, parabéns pra você, porque talvez essa seja uma qualidade, uma das melhores qualidades, porque você não se quebrar diante do maior caos possível ao seu redor. E aí, acho que essa talvez seja um grande interesse. Não é não se importar, é impossível não se importar, é não quebrar. Se ele for no local de tirar o Vicente Luque, pegar o microfone e falar, pega no meu e balança, eu amo minha esposa. Entendeu? Aí nasceu uma estrela. Basicamente é isso. O famoso que era o C.S. e o meu P cresça. É isso. Não pode falar não pra não desmonetizar o podcast, não. Falar em desmonetizar, caramba. Teve um vídeo essa semana desmonetizado no sexto round, você acredita? Porque tem a palavra bosta e tem a palavra defecar e tem a palavra merda. O que é isso? Perdemos a monetização por isso. Acredita? Então, meu canal sobre o sistema digestivo, então vai ter que ficar pra depois, porque eu não vou poder falar absolutamente nada lá sem monetizar. Não pode. E falando em estrela, temos o retorno do Perry de Ferry, né? O malvado Perry Pimblett, de 28 anos, que não luta desde julho de 2000 e... Não, dezembro de 2022, aquele garfaço com o Jared Gordon, porque ele tava machucado, né? Então ficou um aninho aí parado, perdeu um pouco o hype, mas é um cara que, né, muito conhecido, vem de quatro vitórias no UFC e vai pegar o ex-campeão interino Tony Ferguson, que é um lutador muito querido do público, e vem com essa narrativa de ter feito a Semana do Inferno com o David Goggins, Carrano. Eu disse no meu vídeo que ele não tá indo pra luta depois, da Semana do Inferno, né? Então ele não é como se ele tivesse feito o campo inteiro com o David Goggins, foi só uma semana no mês passado, mas assim, é óbvio, o que o pessoal tá falando é óbvio. Ah, mas ele vai se machucar. Ah, mas não é funcional. É óbvio, tudo isso é óbvio. O lance, Carrano, é que vindo de seis vitórias consecutivas, quase tudo por nocaute ou finalização, prestes a completar 40 anos, com emprego na linha, nem o BJ Payton perdeu o set e foi mantido. Qualquer elemento novo, nem que seja uma pequena vantagem psicológica de ele falar, porra, agora eu sou brabo, não sei o que lá, qualquer coisa de repente ajuda, Carrano, ou não? Ou você acha que é pura loucura? Mas assim, qualquer coisa serviu no marketing também, porque é o principal narrativa dessa luta, ou não? É, não, eu ia dizer isso, assim, acho que sobre esse combate tem dois ângulos bem claros. O primeiro é que parece ter dado uma esfriada forte no Perry Pimblett. Não sei se é, o quanto é só da parte dele, o quanto é, a gente também tem que ver um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Acho que você sempre toca nesse ponto, né, da forma como a estrutura deve ser feita, que é o quê? Há um budget, um orçamento de marketing pronto para cada evento e é investido um valor, seja em dinheiro direto ou em recursos humanos, em contratos, em contatos, para se promover luta, barra atleta, barra narrativa. Então você sempre tem esse capital ali, né, seja simbólico ou econômico, que é desprendido para cada atleta. E a gente não sabe o quanto tocou para o Perry Pimblett nessa jogada. Nas outras ocasiões, me parecia que havia um investimento um pouco maior e ele dava o retorno apropriado. Dessa vez, ele vindo para lutar, não sei se talvez uma posição um pouco menos de destaque, a estratégia me parece, aí posso estar enganado, tá, mas é só uma leitura que eu estou fazendo externa. É de que não vamos nos preocupar tanto em promover, em hypá aqui, porque o que a gente quer dessa luta é ele ganhando do Tony Fex e é esse resultado que a gente vai usar dali pra frente. Não faz tanto sentido promover a luta em si, porque se você olhar, o Perry Pimblett apareceu muito menos nessa, que é uma luta que pelo menos de nome é a grande luta da carreira dele, né, o Tony Ferguson é o maior nome do cartel do Perry Pimblett e não se fala tanto assim, ele deu uma desaparecida legal nesses últimos dias. Do lado do Tony Ferguson, cara, é difícil assim, a história e o histórico nos diz que é apenas loucura. Mesmo que não tenha sido, eu não vou arriscar porque na média, vindo do Tony Ferguson, é provável que seja só, me preocupa um pouco nesse ponto, mas, de novo, também não acho que vai fazer diferença negativa a essa altura do campeonato. O Ferguson tá numa espiral mesmo, um negócio assim, e ele tá talvez naquela pior situação que é. Acho que a gente falou sobre isso várias vezes, né, comentou, fiz resenha sobre isso há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, você vê que já tem quase um ano que não faço resenha, e eu cheguei a falar sobre isso na época, que ele tá naquele pior lugar que é, ele vai perdendo, ele não tá ganhando de ninguém, mas ele segue sendo, entre aspas, competitivo, porque não dá aquela coisa clara na cabeça do cara, falando, não dá, deixa eu meter o pé. Por mais, ah, é sete seguidas, mas perdi pro cara que é o brabo, perdi aqui, essa luta eu tava machucado, essa luta eu fiz lá a semana da morte, sabe? Cada hora é uma coisa e você, nas narrativas, você vai construindo uma desculpa. Então, isso é que eu acho que fica um pouco pegado. Eu fico, obviamente, um pouco preocupado, mas, de novo, né, o Tony Ferguson e as pessoas são responsáveis por isso e por garantir que ele vai tá bem. Eu acho maluquice o cara fazer um negócio desse num camp. Eu acho maluquice o cara, pô, treinar, a gente vê, às vezes, o pessoal se machucando em semana de luta e fala que é um absurdo, né? Pô, por que você tá fazendo um treino desse a uma semana da luta? Que dirá fazer um negócio desse que não tem nada a ver com esporte de alta performance, né? Não tem, não condiz com quem vai, principalmente, não condiz com quem vai ter que passar por um processo de desidratação severa, que depois se recuperar e fazer uma competição que exige cardio pra caramba, que exige força isométrica, tudo mais. É meio, é maluquice. Eu acho que a luta tá toda pro Perry Pimbley, mas, eu vou te falar uma coisa, esses dias eu fiquei um pouco, não sei porquê, eu falei, cara, talvez, vai, me deu um negócio, uma pulga atrás da orelha, ele falou assim, pode ser que o Perry Pimbley cague na retranca. Tô com essa impressão por algum motivo, não sei se essa falta de atenção talvez possa prejudicar, ele é um cara que está muito bem ali no caos, na confusão, não sei, seria o ideal pro Zony Ferguson, mas se ele perder, aí, de fato, ele, nem pra ser escada dos outros não vai servir mais, aí vão ter que ter aquela conversa desagradável com ele pra que se aposente. É, Carrano, mas se o Perry Pimbley cagar na saída, a carreira dele fica complicada, né? Eu sei que o público do MMA tá torcendo em peso pro Tony Ferguson, né? Muita gente não gosta do Perry Pimbley, gosta do Ferguson, e se vencer, muita gente celebraria, mas seria terrível pra carreira do Pimbley, que, assim, né, ele já não é um, na minha cabeça, ele é muito mais um lutador comercial do que um candidato a título, né? Mas parar no Tony Ferguson seria terrível, e o Tony Ferguson é o que você falou, né? Ganharia mais espaço pra continuar lutando, e poderia ser só uma cortina de fumaça, ser uma vitória sobre o Perry Pimbley e qualquer outro que ele vá lutar, ele não vença. E se a gente for ilustrar isso aqui, lá na stake.com, as odds são as seguintes. O Perry Pimbley é favorito na proporção de 3,55 pra 1, que é quanto paga o Tony Ferguson. Então, o inglês é muitíssimo favorito, e pode ser, literalmente, a última balada do Tony Ferguson no UFC, mas a gente sabe, né, pelo nome que tem, se o UFC larga, ele vai encontrar espaço na PFL, no WAN, qualquer outro evento, até no Box Sem Luvas, né, Carrano? Não tem jeito, a gente vai ver uma degradação grande aí nos próximos anos. E aí, falando de zebra, a maior zebra desse card todo, deixa eu só conferir se é o card todo. É o card todo. A maior zebra do próximo sábado se chama Stephen Wonderboy Thompson. Tá pagando 5,40 contra o Chavka Trachmonov. E essa é a primeira vez que o Chavka Trachmonov enfrenta um top 6 UFC, né? Ele é o quinto do ranking, mas ele ainda não tinha vencido ninguém tão bem ranqueado. É aquele negócio, se eles trocarem porrada em pé, o Wonderboy, por mais que tenha 40 anos, é uma luta embaçada pra qualquer um. Você acha que justifica esse favoretismo todo? O Chavka ter esse bicho papão todo? Ou a gente pode ver ele trocando com o Wonderboy e ficando pelo caminho? Cara, pois é, eu fiquei até surpreso. Eu ia comentar isso aqui quando a gente ia passar pra essa luta, que obviamente o Chavka Trachmonov é muito favorito contra o Wonderboy. Ele tem, pô, além da juventude, o estilo, a vantagem de altura, enfim, quase todos os departamentos, ele vai acabar levando vantagem. E o que não for, às vezes a vantagem não for tão grande, ela pode se acentuar por conta do fator idade que a gente sabe, né? O superpoder da juventude. Mas, com isso dito, uma luta de três rounds, o Wonderboy na manutenção de distância, se o Rakimonovi não conseguir achar um jeito de se aproximar e o Wonderboy fizer aquele joguinho ali de distância, aquele jogo bem no Karatê mesmo que ele faz e já fez tantas vezes, cara, três rounds? Eu não acho impossível não, sabe? Veja bem, eu não tô dizendo que o Perry Pimblett seja melhor e é por isso. Eu até acabei de falar aqui que eu tava com a impressão, impressão, né? Que é só um feeling de que ele poderia acabar cagando aí na retranca, mas o Fexo tá numa fase muito pior do que o Thompson. Thompson, obviamente, já não é mais aquele lutador que tu putou cinturão duas vezes, etc e tal, tal, tal. Mas é um cara que se cuida muito bem, que tá em excelente forma física, consegue fazer ali o seu jogo muito bem apesar da idade. Eu fiquei relativamente surpreso com essa vantagem. Acho o Rakimonovi ficaria surpreso se ele perdesse, sabe? Mas eu achei ele ser a maior zebra do card e fiquei um pouco surpreso com relação a isso. Acho que principalmente por conta desse jogo de manutenção de distância, de tentar ali, pode colocar sim um pouco de dificuldade pro casaque, mas se porventura ele aproximar e tal, conseguir encurtar, aí vai azedar o caldo mesmo pro Wonder Grandpa. É, o pessoal tá lembrando, né, que o Durinho e o Belal Mohamed não tiveram qualquer dificuldade pra botar o Wonder Boy pra baixo e o Shavikato Hakumonov, ele tem 100% de letalidade, né? São 17 vitórias em 17 lutas com 29 anos, é 11 mais jovem. E são 8 nocautes e 9 finalizações. Então ele bota pra baixo, finaliza, fez isso com o Neil Magny, fez isso com o Geoff Neal, fez isso com o Michel Prazeres, né? Que é a faixa preta jiu-jitsu duríssimo, o Durinho não arranjou nada com o Michel Trator no chão. Finalizou o Alex Cowboy também, assim, é o Shavikato Hakumonov, né? É o maior bicho papão dessa categoria. Porém, entretanto, todavia existe um cenário em que é isso aí, ele não acha o jogo de distância e o Karatê do Wonder Boy. Ah, o pessoal gosta de esquecer, mas o Wonder Boy já deu um cacete no Geoff Neal em pé, já deu um cacete no Vicente Luke em pé, no Maj Vidal, no Rory McDonald, entendeu? Então não é no Kevin Holland também, nocauteou o Kevin Holland na última rodada. Não é esse oba-oba, não. O Shavikato Hakumonov não vai vencer de qualquer maneira, ele vai precisar ser pragmático até porque ele é atingível, né? A gente viu o Geoff Neal balançando ele na última rodada. Mas, meu querido Carrano, a gente vai aqui para a luta com a principal, que é a disputa do cinturão peso-mosca Alexandre Pantoja contra o Brandon Royval. Mais uma revanche, né? O Pantoja já finalizou o Brandon Royval no segundo round, até sem muita dificuldade. Pantoja favoritíssimo, né? Para isso, o Brandon Royval zebra na proporção de 2,50. Mas o americano também não é carne seca, né? Vem de três excelentes vitórias, brutalizou o Matheus Nicolau na última rodada. Você acha que ele pode fazer alguma coisa diferente ou o Pantoja favoritíssimo? Cara, poder pode, mas eu acho que o Pantoja é muito favorito. A vitória do Royval sobre o Matheus Nicolau na última rodada, o Matheus Nicolau que eu tinha para mim que seria, né? Ele acabaria disputando o cinturão, vindo uma crescente que estava indicando isso. Foi realmente impreendente, foi uma vitória devastadora, né? No primeiro round ainda. E acho que isso deu uma moral muito grande, porque, outra vez, não quero puxar aqui o mesmo fio que a gente estava, mas a gente vê o Wonderboy contra o Chavecate quase duas vezes mais zebra do que o Royval, que já perdeu para o Pantoja no passado e nem tão no passado assim, né? Foi 2021 a luta entre eles. Tem esse tempo todo também, não? Por isso que estou meio, fiquei um pouco surpreso também. Acho que o americano pode oferecer um pouco de perigo, principalmente num departamento porrada, que é onde ele pode acabar tentando puxar algo. Ele virou um cara um pouco mais trocador aí nas últimas rodadas, né? Ele até tem mais finalizações do que nocautos na carreira. É um cara que prefere, inclusive, se tiver oportunidade. Mas com o Pantoja, se ele tentar se embolar com o Pantoja ali, eu acho que dá ruim pra caramba. O Pantoja é um especialista em pegar as costas e partir porque ele mata leão. Acho que a gente vai ter um repeteto da primeira luta se esse for o caso. Se ele vai tentar trocar porrada é o brasileiro ficar ligado ali no que aconteceu na última rodada contra o Matheus Nicolau. Se evitar, eu acho que a chance desse cinturão pra voltar pro Brasil no sábado é bem grande. É, continuar no Brasil, né? E aí o Pantoja, ele vai ter... A gente vai ter na sequência o Amir Albazzi contra o Brano Moreno e também o Manel Cap contra o Matheus Nicolau. O Caicara França que, por causa da lesão, ficou meio descanteado. Vamos ver o que o futuro reserva pro Pantoja. Carrano, antes da gente falar da luta principal, temos que falar sobre o principal do podcast, que é a Insider passou no teste de Lucas Carrano sem opções de roupa por 3, 4 dias, porque se a Insider, se as tech t-shirts da Insider sobreviveram ao seu sovaco chechelento e as freadas de um mamute do seu porte, é porque resiste a tudo, né? Talvez sejam as camisas mais resilientes do planeta. Qual foi o seu teste aí? Aquele crash test, né? O teste do esforço que fazem nos computadores com as roupas da Insider em Fortaleza. Renato, eu tô aqui pra dizer o seguinte, que eu adoraria que fosse papinho de vendedor, certo? Não, isso aí aguenta... É a mais pura verdade. Fiquei aí, como vocês sabem, de domingo, né? Da noite de domingo até a quarta-feira sem minhas roupas. Tinha ali uma calça extra que, por sorte, minha mulher tinha pedido pra colocar, falou, não, coloca aí, pô, vai ficar sem nada de roupa na mala de mão, porque geralmente eu levo câmera, levo essas coisas na mala de mão. E aí, as camisetas da Insider, quando eu cheguei, estavam lá em Curitiba me esperando, e eu falei, vou guardar uma pra poder usar no evento, e a outra fiquei. Passaram no teste com, assim, com louvor, com nota máxima. Enquanto a calça de uma grande marca, tá? Uma grande marca alemã, que tem dois irmãos aí, um deles era de um lado do Rio, o outro era do outro. Tem uma que é o nome do Animal e o outro que é as iniciais do Coisa. Essa do Animal aí, que patrocina o campeão brasileiro, inclusive. Ficou suada, fedida, soltou pelo em mim, porque eu fiquei com ela, pô, vinte e tantas horas. As camisetas da Insider, ó, não amarrotavam, certo? Passavam no corpo, sem um pingo de carniça, que eu fiquei impressionado. Um sol pra cada um em Fortaleza, meu amigo. Um sol pra cada um lá. Um calor desgraçado, o suor em bica. E a camisa refrescando, não ficava amarrotada, não ficava aquela coisa pesada. Usei durante todo o evento, guardei Azul Marinho, pra usar na quinta-feira. Desde, eu vou pra arena, geralmente 11 da manhã. Cheguei no hotel, de novo era duas. Anda pra lá, dou 20 mil passos, 20 e tantos mil passos. Zero bala. Então, cara, tá assim, sem sacanagem, virei testemunha de Insider, tá? Vou sair domingo de manhã na porta das casas das pessoas. Tava hoje falando com o meu amigo, meu amigo Marcos, tava conversando. Marcos, não, Marquinhos. Aí é brincadeira também, né? Falei, bicho, você não tem noção. Ele falou, Lucas, eu tenho nove. Eu juro pra você. De novo, se quiser, mostra o print. Cara, eu tenho nove. Essas camisas são muito boas. Cara, eu vou te falar. Eu sou pago pra falar isso, então tira um pouco o peso do meu testemunho. Mas eu comprava Insider muito antes de ser pago pra isso. E, cara, o que eu posso dizer é simples. Depois que você começa a usar no seu dia a dia, eu estou usando uma nesse momento. Eu só trabalho com... Só trabalho, só treino, só saio de casa. Eu só tenho isso no armário. Depois você começa a usar. É uma camisa, não só que não pega cheiro, não amassa, não desbota, mas ela é três vezes mais macia que o algodão. Cara, é muito difícil voltar, cara. Boa sorte se você começar a usar Insider e quiser voltar pra camisa de algodão normal, de marca esportiva ou de... Daquelas, eu não posso falar, né? Daquelas marcas básicas, tradicionais, brasileiras, que são abertas em bolsas e começam com H e terminam com G. Sabe? Aquelas. O peixinho, o peixe holandês. É, boa sorte, cara. Boa sorte, porque é um caminho sem volta. E ainda que as camisas da Insider, pau a pau, sejam mais caras, elas vão durar muito mais. Então, no final das contas, sai o mesmo preço e você merece. É confortável. Eu fiquei... Cueca, calça. Se você tiver uma calça, casaco, é a mesma coisa. Tudo é a mesma tecnologia. Eu fiquei chocado, cara. Eu sou chato pra caramba também, porque, pô, bicho, é foda a camisa que... Isso, assim, isso é com todo mundo, né? Tem a malha, por conta da propriedade dela. Na maior parte das vezes, tem camisa que vai... É, e tem camisa que veste bem, tem camisa que fica com a largura legal no corpo, mas o braço, às vezes, fica num comprimento esquisito. Aí tem camisa que o ombro é muito pro lado, mas, às vezes, seu ombro é um pouco mais largo. É um pouco, porque, pô, cada corpo é de um jeito. E as camisas são feitas aí com quatro, cinco tamanhos. O modal, que é o tecido, eu fui pesquisar, porque, pô, eu sou desses, né? Ele tem uma parada que o caimento que ele dá no corpo, ele é meio que customizado. Então, rapaz, eu fiquei impressionado. Tipo, uma camisa de algodão, você se adapta à camisa de algodão. E aí fica com ombreira, fica com o braço beiçudo. E esse não, ela se adapta ao seu corpo. Ela vai ficar com o seu corpo perto. Se você for um suíno, vai ficar, vai cair mal, entendeu? Mas se você tiver um corpo minimamente normal, vai cair legal, entendeu? Então, assim, eu odeio... Eu gosto de uma camisa justinha no braço. Tipo, mamãe, tô forte, carrando. Então, não tem opção melhor que a Insider. Até me estimula a fazer mais exercício físico, né? Então, ó, mais uma vez. Tech T-shirt, 12% de desconto, com código promocional 6 rounds, tudo junto. E o link pra Insider está no comentário fixado. Vamos falar da luta principal, carrando? A gente tem, finalmente, Leon Edwards e Kobe Covington. Eu sigo aqui olhando as odds. Apertou mais, tá? O Leon Edwards era bem mais favorito. Tá pagando agora 1,69. O Kobe Covington, 2,28. E aí, o Leon Edwards deu uma declaração ao UFC Europa que eu concordo com ele. Ele diz, basicamente, o seguinte. Eu não vejo como o Kobe vai me vencer. Eu sou mais jovem, eu sou maior e eu sou o lutador ativo, né? Que tenho lutado com frequência. Ele só venceu caras com mais de 36 anos nos últimos... Porra, desde 2016, ele não vence alguém mais jovem, né? Ele só venceu caras bem mais velhos. A frequência dele é pífia. É um cara que vai fazer 36 anos agora. E vai depender daquele jogo de alto volume de jogo, intensidade e wrestling. E a idade tá chegando pro Kobe Covington também. O Leon Edwards acha que o Kobe Covington não tem como surpreender ele. E aí, nas casas de apostas, ele, de fato, é favorito. Mas o pessoal tá entrando mais dinheiro no Kobe Covington. Qual é a sua leitura? Você acha que o Kobe Covington tem jogo pra frustrar? Vai tá o Donald Trump lá na primeira fileira? Vai ter um circo armado? E se o Kobe Covington vencer, é caos, né? Ele vai desafiar campeões, vai xingar muita gente. De repente, dá uma chacoalhada. Qual é a sua leitura dessa luta? Cara, eu tava hoje conversando aqui com os colegas aqui no escritório. A gente tava falando sobre isso. Eu tenho, assim... A gente tem que colocar as coisas um pouco de perspectiva. O Kobe Covington talvez seja um dos cases de maior sucesso de se manter relevante sem fazer muita coisa. Vamos ser justos. Ele tem... O Dylan Dennis. É, pô, ele tem, assim... Tem sete anos que ele não vence ninguém sem ser na decisão. Ele tem uma vitória sobre algum atleta que ainda tá no UFC, né? Que não foi... Que não tá aposentado. Mas, cara, assim... Os números, se você for pra lá pra olhar eles qualitativamente, eles não fazem tanto... Sabe? Não tem esse peso todo, não. Mas é aquela coisa. Luta é estilo. É casamento de estilo. E pro Leon Edwards, talvez seja um estilo que se entrar... Veja bem, o Kobe Covington não conseguiu bater o Kamaru Usman, né? Ele acabou frustrado e derrotado. Na verdade, numa das vezes, tava até quase ganhando. Mas, enfim, ele acabou derrotado pelo Kamaru Usman. Eu diria que... Aí você pode falar, ah, mas ele é pior, né? Aquela matemática do MMA, sabe? Ah, não. Mas, então, quer dizer que o Leon Edwards bateu o Kamaru Usman, então ele vai bater por consequência. A questão é... O Kamaru Usman se garante bem mais na mão. E ele tem... Ele virou ao longo dos últimos anos, principalmente do seu reinado, um cara que investiu um pouco mais em trocar em determinados momentos. O que favorece bastante o Leon Edwards, o estilo de jogo. Eu tenho, pra mim, posso estar redondamente enganado, mas a forma como eu vejo, pelo menos, é que o Covington não vai sequer tentar. Ele vai partir pra luta mais feia que ele puder fazer. E, assim, antijogo mesmo, sujar o combate e tentar anular o Edwards, frustrar ele, amarrar, amarrar, amarrar o quanto for possível pra levar nos pontos. E isso talvez seja uma das lutas mais difíceis que o Edwards pode ter. Com isso tudo dito, veja bem, eu ainda acho que a fase do Covington, ela já não é mais essa coisa, ele já não é aquele mesmo atleta, tá muito inativo, tá dependendo demais desse gimmick todo dele aí pra poder aparecer. E eu ainda tô apostando no Leon Edwards. Acho que o Leon Edwards vai defender o cinturão, vai manter e tal. Mas eu acho uma das lutas mais perigosas por conta do casamento de estilo. Acho que o grande ponto aí pra gente prestar atenção é justamente isso. Como é que esse jogo vai encaixar e se o Covington vai dar bobeira às vezes que outros deram, que é de querer trocar com o Leon Edwards, que é um cara que já mostrou que se o adversário não vier muito afinado, não tem muito o que fazer, né? Ele tá vivendo realmente uma grande fase. Será que o Trump ali não manda uma energia pra fazer a América grande de novo na categoria? Será que não tem um... Eu acho que nem se juntasse todos os presidentes vivos, né? O Jimmy Carter, o Trump, o Biden, o Obama, o Bush... Mas aí é só o Múmia, né? E aí, se nem se juntasse todos os presidentes americanos vivos ali, dava pra dar essa força. O Covington, ele vai precisar... Eu vou te ser sincero, assim, pra mim é o grande Múmia. É primeiro round, cara. Se for um primeiro round muito bom pro Covington, ele pode conseguir repetir essa fórmula aí, martelar, martelar e tal. Se no primeiro round ele não achar... É, mas não esquece que o Leon Edwards não tava vendo a cor da bola contra o Usman na primeira luta e encaixou aquele balaço, né? Verdade, verdade. É, eu tô meio nessa, assim. Eu acho que o primeiro round vai ser muito importante pra gente ver como é que essa luta vai se desenrolar. Um primeiro round é bom do Covington, ele pode dar aquela moral pra ele continuar meio estilo... Assim, é porque o final dessa luta foi a favor do Anderson, mas meio Sonnen Anderson, sabe? Que o cara vai empolgando e vai pra cima e amassa e segura e queda e papapá, papapá, vai fazendo e vai fazendo e acontecendo. Se não rolar isso, acho que tem uma chance boa do Edwards já desenrolar e sair. Eu dou vantagem pro campeão, não só pro seu campeão, acho que se provou mais ao longo dos últimos anos, você tá vivendo uma fase que é bem melhor e tem mais recursos. Mas esse joguinho do Covington, mesmo velho, mesmo sem lutar, mesmo sem ter vitória importante, mesmo sem ter nada, é um jogo que pro Edwards pode ser complicado. Encaixa muito bem em favor do americano e acho que a gente diz que equilibra um pouco o combate. É, isso se essa luta acontecer, né? Porque não é um bom... É o Belal que tá lá de alternativa? Não era, não era, né? Não era, essa luta não tinha reserva. Aí, na última sexta-feira, oito dias antes do combate, toca o telefone do Belal Mohamed e perguntam se ele pode bater o peso pra ser o reserva. Não é um bom indício, né? Por quê? Por que chamaram o cara se antes não precisava? Tá com cara de que algum dos dois tá com problema e essa luta pode não acontecer. E agora, Carrano, entra aqui, entra a gente. Porra, terminar 2023 com o Belal Mohamed campeão, é uma puta merda, hein? É o ano que não deveria ter começado. Imagina terminar o ano com o Belal Mohamed ou o Kobe Covington. Um dos dois, fazendo uma luta dos dois ali que nem o campeão não vai ter uma luta que vai virar o main event e ia passar a ser o rival e o... Imagina que destruição no último pay-per-view do ano, né? Um atleta cair já mudaria todas as coisas. É complicado. Mas, enfim, esse é o último evento do ano, meu querido Carrano. Mas a gente tem que ler também aqui a opinião dos nossos membros. Os Rasher's All-American que deixaram palpites para o UFC 296. O Fernando Almeida, 22, fala o coração pede que Edwards dê uma surra para três no Covington, mas a razão quer ver o caos na divisão e o Covington desafiando o Mahashev. Isso é verdade. Se o Covington ganhar, o Belal Mohamed ali vai chorar na primeira fileira. Porque ele nunca vai lutar com o Belal Mohamed na primeira defesa de cinturão. Ele vai mirar no Mahashev. Ele já começou a xingar o Sean Strickland. Então, assim, ele vai tentar farmar a luta mais rentável possível e, obviamente, não é o Belal Mohamed. Então, até o resto da categoria, o Chave Katrachmonov, os outros, é melhor torcer para o Leon Edwards, porque a ordem se estabelece. O Breno Souza está confiando na juventude. Será a noite dos mais novos. Bryce Mitchell, Ian Gary, Rakimonov passam o carro e fecham o ano com o hype lá em cima. O Vicente Luque é novo também, tem 30 anos. 30 ou 31. Mas o Breno curte um novinho. Augusto Freire, Leon Edwards 5x0 tranquilo. Muita movimentação e chutes para controlar a distância. Kobe está enferrujado. Jonas Coelho, por mais que doa no brasileirinho, uma eventual luta slam versus Kobe então é muito mais interessante do que a revanche para o Charles. Esse aí, fala isso em público, leva um cacete. Mr. Pedro, se o Cove então for campeão teremos uma defesa de cinturão por ano. Tudo isso? Esse aí está otimista, hein? Por que isso, cara? Faltou só combinar com os russos. Ali é Abdul Hamid, a noite mais imprevisível do ano. A única certeza é que o Xavi Katran ganha senão o Renato engravida. Estou fora. O Jorge De Cong. Aí vai o gabarito. Leon Edwards ganha na decisão, é no jogo da distância. Ian Gary vai vencer por 29x28. E me escutem, Tony Ferguson trucida o Playmobil. Isso aí é razão ou emoção, De Cong? Pô, muita emoção. O Ribeiro e Ribeiro. Chave Kat vai aposentar o Wonderboy de forma violenta. Assim, se o Wonderboy for brutalizado, a chance de aposentadoria é grande, inclusive. Paulo Henrique, Ferguson vai destruir o hype do Pimbley. O Pimbley não tem hype, né, Carrano? Não é um cara... É diferente, é diferente. Ele tem muita fama, ele capta a atenção das pessoas, mas hype é quando as pessoas... As vezes o hype é quando tá flertando com o seu superestimado. E ele não tá. O pessoal, na verdade, se bobear, tira ele mais pra pangaré do que pra super lutador, né? Ele é notório, ele não é hypado. Pô, a última luta dele, ele perdeu pro Jerry Gordon, né? Não dá, não tem como. E todo mundo tá falando isso, né? Não é novidade. Pois é. O pessoal tá pegando pesado com o Ian Gary aqui, dizendo que o Vicente Luke vai ficar com a esposa do cara. Também galera alopra, né? Ó, o Arley Ferreira Oficial tá dizendo, pra mim o Wonderboy vai surpreender e nocautear o Nômade. O Mininsky 6107 tá dizendo que o que importa é o Kobe Covington meter um 10x8 no Ian Gary na coletiva. Tem mais gente animada com a coletiva de imprensa do que com a luta do Leon Edwards. Que complicado. Cara, mas eu posso falar uma coisa sobre isso? Assim, às vezes isso vai ser diferente, tá? Inclusive, eu tô assumindo aqui a bronca porque eu não tenho medo de botar na reta, não. Mas eu acho que o pessoal não... Bicho, eu não sei se o Kobe Covington tem essa Coca-Cola toda em coletiva, não. Geralmente ele tem um... O personagem dele é bem assim, frasezinha pronta, geralmente é vídeo gravado. Ele fala alguma... Não tô dizendo que ele não tenha trash talk, mas assim, o McGregor, por exemplo, o Chelsone, eles são caras... Eles têm aquele weedy, né? Que é aquela resposta rápida, esse pensamento, aquela... O improviso. Eu não sei se o Kobe Covington encaixa muito bem. Eu tô tentando lembrar das outras coletivas, ele falava, muita abobrinha e tal, mas sempre me pareceu um negócio muito mais... Tem um misancene ali que a coletiva de imprensa não tem. A coletiva de imprensa é que nem stand-up comedy, né? Ou então batalha de rap, você tá ali no improviso e tal, sabe? Eu não sei se vai... Me corrija se eu estiver enganado, tá? Assista uma coletiva, se ele, porra, brilhar e for... Vocês me digam, mas eu fiquei com essa impressão de que talvez a gente pode estar confundindo o Kobe Covington com alguém. É, o Lincoln Carvalho tá dizendo que o Kobe nem vai lutar. Vai ser Belal e Leon Edwards e Leon Edwards vai espancar o Belal. Ai, meu Deus, não faça isso com a gente, não. Por favor. Imagina eu ter que fazer resenha, a última resenha de evento do ano ser Belal e Leon Edwards 2. Não é possível. Os deuses do MMA não permitirão. É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Carvalho, vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Um grande abraço pra você e, claro, quero saber se temos um abraço da cobrinha e não vale pra Latam porque estamos atrás de patrocínio. Não, não. Se a Latam quiser patrocinar a gente, eu esqueço qualquer coisa. Pode perder minha mão uma vez por semana, viu? Aliás, você, você que ouve podcast sexto, eu trabalho no marketing da Latam. Faça um patrocínio aqui. Paguem o amigo de vocês que na semana que vem eu venho aqui e, porra, é campanha, é, entendeu? É, nossa, voo e não sei o quê. Vai ser... E diz sem nenhum problema que a empresa nunca perdeu uma mala. Nunca. Falo aqui sem o menor pudor e peço, inclusive, pra que prove e mostre alguém que tenha passado por uma situação semelhante. De toda forma, um abraço da cobrinha dessa semana, ele não vai, obviamente, né? Ele vai para o querido Islam Mahashev. E aí você vai me falar assim, pô, Luca, mas não é possível. Mas é porque eu vi uma entrevista do Islam Mahashev essa semana que ficou me deixando um pouco preocupado. É, ele falou que não tá... Não, eu não tô interessado em revanche, não. Você não vai repetir a resenha do sexto round de ontem à noite, né, Carrano? Não, não vou. Mas, enfim, ele falou, exatamente, ele falou, ah, não, porque eu não tô interessado e não sei o quê. E, meu amigo, vai sobrar o quê pra você, hein? Não, papai. Você vai fazer o quê? Vai dar o reboot na categoria? Vai fazer o cast novo? Vai mandar todo mundo embora e trazer mais gente? Já lutou com todo mundo, porra. É, eu fiquei assim, fiquei meio bolado esse papo quando começa a não querer lutar, não sei o quê e tal. Então, fica aqui o abraço da cobrinha versão alerta pra Islam Mahashev pra que não entre nessa armadilha, não, né? Não caia nessa armadilha fácil de, ah, não, eu vou lutar com o fulano, ah, não, aqui agora eu vou lutar com o ciclano. Porque, principalmente numa categoria extremamente povoada e que precisa de giro rápido, né, até pra poder dar conta de tanta gente que tem, esse papinho, ele é um tanto quanto preocupante. Só pra eu não perder o bonde e, já que eu falei, deixar também aqui um abraço pra todo mundo que veio nessa semana, foi uma sensação realmente muito boa estar de volta ao Brasil momentaneamente e ter recebeu o carinho de tanta gente que acompanha aqui no sexto round. Fiquei muito feliz, tanto durante o evento quanto na semana de luta. Às vezes, é... Tava, pô, no aeroporto, cara. Eu tava no aeroporto de São Paulo, a revista aleatória, vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo coelhinhos voadores aqui nesse momento. Eu passei por uma revista aleatória, claramente a cara de bandido internacional, 10 mais procurados da Interpol. Pô, tô lá sendo apalpado de uma maneira completamente humilhante pelo oficial pegando ali em partes minhas que, pô, muito tempo não eram tocadas e, enquanto isso, passa alguém e fala e, carrando, daí não, hein? Vai ser preso. Então, sempre tem um querido que acompanha o sexto round em todos os lugares. A gente nunca tá... tá sós, então, eu agradeço bastante a todo mundo pelo carinho e foi, de novo, né? A confirmação de que o sexto round é a maior comunidade do MMA mundial e, certamente, vai dominar o planeta Terra. Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Sempre lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. It's all over!